Eu quero ouvir Magic, que é a mágica do amor, o amor em todas as suas expressões, o amor fraterno, o amor entre duas pessoas, na paixão, o amor do pai, da filha, do filho, o amor que se tem pela vida. A mágica do amor, ela é infinita, e eu quero o Léo casando comigo aqui, bem gostosinho, bem juntinho, cantando o Ed. Música 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 E com toda a sua mágica que desaparece de você Eu não posso mais me encerrar Eu não posso mais me encerrar Eu ainda não posso mais me encerrar Eu 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 não posso mais me encerrar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.